Galera, hoje vocês vão ver tudo sobre o urso negro, mas antes deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação assim não perder nenhum vídeo novo. Características, alcança 2,20 metros de comprimento, 1,10 metros de altura de sermelha e pesa 360 quilos. O urso negro geralmente vive cerca de 15 anos, mas alguns podem alcançar até 40 anos. É um bom nadador e pode correr até 50 km por hora, sua pelagem pode ser negra, marrom, bege ou branca. A aparência do urso negro é de um animal grande e feroz, no entanto, 70% de sua dieta consiste em material vegetal, frutos, nozes, raízes. Geralmente se alimenta de carne, como de pequenos mamíferos e peixes, raramente se alimenta de grandes animais. Habitat habitam em florestas e regiões montanhosas, no Canadá e nos Estados Unidos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo desses belos animais. Falou, tchau e fui! Tchau, tchau e fui!